É o seguinte, todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço e até riscos que apresenta. Para garantir o cumprimento da lei, o Instituto de Metrologia realiza fiscalizações permanentes. E no período agora da Semana Santa, o foco são os produtos mais vendidos. A operação do período da Páscoa acontece durante cerca de um mês e já está na reta final. A Rainha Mouzinho tem os detalhes. A fiscalização é realizada todos os meses em diversos produtos contidos na cesta básica. E agora, durante a Páscoa, o IMEP fiscaliza alimentos que são consumidos durante o período, como sardinha e ovos de Páscoa. Nós dirigimos nossa equipe técnica para os estabelecimentos, para supermercados, né? E lá eles faziam as coletas dos produtos e lá o que eles vissem que já era, que já era, tinha alguma coisa errada, eles já recolhiam e traziam o produto. Outros eles trazem para que aqui a gente possa fazer a perícia, né? Aqui no laboratório de pré-medidos do IMEP. Eles vão pesar o produto sem a embalagem, para ver se realmente tem aquela quantidade lá que diz na embalagem. É importante o consumidor ficar atento se no produto que ele vai adquirir, traz a indicação do peso. E se vier direitinho descrito essa informação, ele tem o direito também de pesar numa balança do próprio supermercado a nível de conferência. E em caso de dúvida, ele poderá estar contactando o IMEP. O trabalho é bastante criterioso e é aqui no laboratório do IMEP que é fiscalizado se o consumidor está levando para casa a quantidade de produto pelo qual está pagando. Se é um produto que indica por unidade, nós iremos então verificar a contagem desses produtos, essa verificação. Se é um produto que a indicação é massa, no caso de um ovo de páscoa, um ovo de chocolate, nós iremos pesar. Uma sardinha iremos pesar também. Uma azeitona ou a própria sardinha dita anteriormente, ela traz a indicação de dois pesos. O peso líquido e o peso drenado. E todo o procedimento baseado em normas. E o que acontece? Nós verificamos tanto o peso bruto como o peso drenado. Tudo isso para defender o consumidor piauiense de possíveis fraudes. A diretora do IMEP alerta que caso seja encontrado alguma irregularidade, o fabricante ou empresa responsável pelo produto poderá ser multada. As multas elas variam de 100 reais a 1 milhão e meio. Depende muito da reincidência da empresa. Se a empresa é a primeira vez que ela é autuada, a multa é um valor bem mais razoável. Quando ela é reincidente, aí o valor é bem maior. Quando também é do produto em si, do porte da empresa. Por exemplo, aquelas bandejinhas que já vem pesado o produto lá por eles, aí é o supermercado que se responsabiliza se aquele peso estiver errado. Mas se for um produto que já vem embalado de fábrica, aí é o fabricante que é o responsável pela atuação. O consumidor que tiver dúvida com relação ao produto comprado, pode vir ao IMEP e fazer uma denúncia. Ele pode nos procurar aqui no IMEP e a gente procede toda a formalização da denúncia, né? Para que a gente possa mandar nossas equipes averiguar. Obrigada. Obrigada.